Olha gente, mudando de assunto agora para trazer uma informação importante que chega aqui para mim. Um guarda municipal de 52 anos foi baleado, isso aconteceu na tarde dessa quinta-feira. Ele morreu após ser socorrido para o Hospital do Subúrbio, em Salvador. Daniel de Queiroz Salles foi atingido no tórax e também no abdômen, na BR-324, ali perto do bairro de Valéria. Segundo a polícia, agentes foram acionados para atender a ocorrência e localizaram a vítima baleada dentro do carro. Daniel chegou a ser socorrido por uma ambulância do SAMU, mas não resistiu aos ferimentos. Não há detalhes sobre o que teria motivado esse crime. Em nota, a guarda civil lamentou o ocorrido e disse que vai acompanhar as investigações. E claro, a gente segue também acompanhando essas investigações.